O mundo precisa de paz O mundo precisa de luz Muitos estão morrendo Por falar do meu Jesus Você tem a liberdade E despreza Não obedecendo E de ti, Jesus Pregar o Evangelho A toda criatura As nações estão clamando Vem me salvar Não fique aí, para Vem depressa Proclamar o id de Jesus Ele está voltando, a hora é essa Estou falando com você Contribua, a hora é vai Não perca tempo As nações estão clamando Jesus está voltando Vai, Deus está chamando Vai, as nações clamando Vai, Jesus está voltando Vai, vai, vai Não tenha medo Vai, Deus está chamando Vai, as nações clamando Vai, Jesus está voltando Vai, vai, vai Não tenha medo Vai pregar o Evangelho Vamos fazer missões Pregar o Evangelho